Na aventura de hoje, estamos em uma corrida de Lucky Block do Rainbow Friends no Minecraft. O objetivo é derrotar os monstros coloridos malvados e assustadores que aparecerem no mapa e vencer a corrida. Quem será que vai ganhar? Eu ou o McFly? Assistam até o final pra descobrir! JP, eu já tô pronto! Inclusive, aqui na minha frente já tem o Lucky Block do Blue. É, faz sentido, porque aqui na minha frente também tem um Lucky Block do monstro azul, depois um outro do monstro verde e assim por diante. Vamos então fazer a contagem regressiva pra começar essa corrida. Então, vamos lá! É um, é dois, é três e tá valendo! Começou esse desafio! Já tô quebrando o primeiro Lucky Block. O que que é isso, cara? Uma torre de blocos? Tem um diamante ali, mas eu não consigo alcançar! Olha o que eu consegui! Fica parado aí! O McFly já vai atrapalhar! Não, não, não acredito nisso! Pera, eu vou coletar essas flechas pra depois utilizar contra você também! Ai, ai, ai! Vou ter que me alimentar aqui! Nossa, gente! Nossa, o McFly quase me derrotou! Tá, não vamos perder tempo porque ele tá na frente já! Ó, consegui uma poção de sorte, meu! Que? Não! E eu consegui... tem uma vaquinha aqui agora, tem um pet! Tem um pet no meu campo de batalha pra me ajudar! O McFly agora tem vários pets, pessoal! É, tem um monte de lhama! Nossa, eu tô na frente! Eu tô na frente! Vou continuar quebrando aqui! Isso, legal! Uma armadura completa de couro! Nossa, tem um zoológico inteiro aqui do meu lado, JP! Olha isso! Cavalo, lhama e galinha! Não, tem muito mob aí! Eu vou quebrar o próximo... Ah, não! Apareceu um guardia gigante! Não, 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 não! E agora mais um monte de moço e eu tô com pouquíssima vida! Corre, 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 corre! Beleza! Recupera alguns corações e vou continuar quebrando! Eu preciso... Quer uma espadinha, JP? Quer uma espadinha aí, ó! Quer uma espada? Eu gostaria de uma espada... Mas eu tenho uma espada de diamante! Ah, não! É! Ah, calma! Ah, não vai me acertar não, McFly! Eu tô com pouca vida! Gente, tá muito complicado! Enquanto o JP fica enrolado ali, eu não paro! Tô na frente! Eu vou... Sai daqui, seus monstros! Eu preciso coletar esse bloco! Nossa, um monte de minério! Isso é ótimo! Legal! Já vou conseguir craftar algumas coisas daqui a pouco! E me afastar daqui! Vamos sair daqui, porque tem muito... Eu tô na sua frente e o JP, melhor! Toma cuidado! Tá! Nossa! Aqui tem um porquinho! Tem um zumbi gigante aqui do meu lado! Vou tentar passar do ladinho dele sem que ele perceba a beleza! Ele não fez nada comigo, então tá tranquilo! Posso seguir meu caminho! Não dá pra acreditar! Nossa! Agora complicou, McFly! O zumbi gigante te viu sim! E tem um monte de creeper! O McFly foi derrotado! E ficou de noite por um tempo! Vamos continuar, então! Olha o zumbi gigante aqui, gente! Olha o zumbi gigante! E tem um baú! Um baú surpresa! Com um chapéu! Olha o creeper! A gente dá pelo creeper! Ai! Calma! Tá, é... Quase fui derrotado pelos creepers, mas desbloqueei um chapéu com hélice! E com ele, eu consigo voar pelo mapa! Quer dizer, mais ou menos, né? Olha só que legal! Consigo dar super pulos e isso é muito bom! Vai ajudar bastante! Eu também tenho um chapéu! Agora posso invadir o seu lado! Olha que legal! É! Vou dar uma puxada aqui, ó! Ai! Não, não, não! Ai! Se eu tivesse uma espada pra derrotar o McFly! Mas é que até agora, pessoal, eu não consegui nenhum item de combate! Isso é muito triste! Eu acho que eu vou ganhar esse negócio! Só trouxer a frente novamente! Creeper de novo, não! Ai! Calma! Quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui! Isso! Um machado! Finalmente alguma ferramenta de combate! Beleza! Mas, nossa, não precisava vir tanto machado! Nossa! Tem batom gigante de porco! Mas o Lucky Block gigante! O Lucky Block gigante, JP! Olha isso! Realmente, McFly! Tem uma torre de porquinhos com um village ali em cima! Vamos ver o que acontece quando eu aperto essa alavanca aí agora! Vamos ver! Vamos ver o que vai vir esse Lucky Block gigante! O quê? O Green tá aqui, JP! Vai ter que batalhar com ele! Tô vendo! O Green tá aqui também do meu lado! É o primeiro chefão do desafio! Mas eu ainda não terminei de quebrar os Lucky Blocks! Tá! Uma torre de porquinhos também aqui! Eu acho que eles são porquinhos que fazem espetáculos no circo, né? Aqueles porquinhos! Sai! Sai da porra! Vou tentar derrubar ele! Sai! Cai! Cai! Olha só, McFly! Conseguiu! Consegui! Eu ainda nem cheguei perto! Tá! O Green agora ficou preso dentro desse Lucky Block gigante! Será que ele foi esmagado? Ah, não! Ele tá ali ainda! Isso! Essas dinamites vão ajudar! Fica aí, Green! Isso! Nossa, eu derrotei o Green do jeito mais aleatório possível! Ele voltou! Eu não acredito que ele conseguiu subir aqui em cima de novo! Não é possível! Nossa, o Green tá ali, pessoal, ainda! Ah, não! Não joga ele pro meu campo de batalha, não! Ah, não! Vai ter que me ajudar! Eu só tenho um machado aqui, McFly! Não dá pra ajudar, não! Calma! Tô com pouca vida! McFly! Me ajuda aí, né? O que que é isso? Seu vilão, eu já derrotei o Green aqui do meu campo de batalha! Sai! Sai! Deixa ele aí! Ele é muito forte nisso! É isso aí! Isso vai atrasar o McFly, porque agora eu estou na frente! Uma pá! Uma pá! Não vai ajudar! Sai! Sai daqui, Green! Corre! Vamos correr daqui, pessoal! Assim a gente consegue sair na frente do McFly! Vamos ver o que que tem aqui! Aí! Pegue enfim! Consegui derrotar ele! Só um Lucky Block aleatório! Não tem nada demais! Nesse outro... Uma espada de madeira! O McFly tá com uma gente amante desde o início do vídeo! E eu com essa de madeira que não agitou nada! Vai ajudar demais! É... Você tá muito bem na questão de combate! Eu, por enquanto, não tenho nada! Ó, batata podre! Isso aqui não vai ajudar nunca! E ó, até mais! Tá piora que tá te passando! Foi mal! O McFly tá empatado aqui, pessoal! Vamos correr! Vamos correr! Aê! Bastante minério! Nossa, olha isso! Eu só tenho sorte! É uma amarela de sorte! Finalmente! Que espada é essa? Nossa! É uma espada de cristal! Olha só isso! Não é diamante, McFly! É mais valiosa ainda! Vê se dói! Pera! Vem aqui! Vem aqui! Como é assim? Não! O McFly é pra longe, pessoal! Deu pra ver que é uma espada muito forte! Agora sim! Nossa! Bastante dourado! Isso é importante! Os mobs malvados que aparecem! O quê? Ué, que isso aqui? Eu tenho que fazer um parkour? É claro que não! Porque tem um chapéu alvador! E eu não tenho careta pra quebrar o minério de diamante! Infelizmente, pessoal! Vou ter que continuar quebrando os blocos! E agora eu ganhei três blocos bônus! Vamos ver o que vai acontecer! Um arco! Legal! Um arco super forte! Que eu vou testar no McFly agora! Pera aí! Deixa eu limpar o meu inventário aqui! Acertei o McFly! Vai atrasar você! Para! Agua! 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 Ah não! Tem água ali! Isso não vai atrapalhar tanto ele! Deixa eu jogar fora os itens aqui! Uma armadura de diamante! Quase completa, pessoal! Calma! Deixa eu equipar! Qual que é a melhor bota? Eu acho que pode ser essa aqui mesmo! Eu tô ficando forte! Olha só como eu tô já, pessoal! Cada vez mais forte! Só que a calça ainda é de couro! Aqui tem um lago! Ô McFly, por que você jogou esses lixos aqui? É, eu tava jogando fora! Eu joguei fora do lixo, né? Que é o seu lado da batalha que você vai perder! Ah, você tá usando o meu campo de batalha como um lixão pra jogar todo o catatreco aí! Exatamente! Do seu lado, né? Ah, entendi! Acertou em cheio! O quê? Não! Tem um Creeper super forte carregado! Nossa, muito difícil! Aí, consegui a poção da sorte, né? Coitado de outra pessoa! Mais um bloquinho com várias carnes! Isso aqui é bom, porque assim eu não morro de fome, né? Mais tarde! Deixa eu jogar essas armaduras que não vão ser mais úteis fora! Porque o inventário tá muito bagunçado! Nossa, tem um labirinto de cacto aqui! Eu vou usar o meu chapéu, ver se eu consigo passar um ano por ele! Deixa eu ver! Tá! Ah, consegui! Assim fica fácil! Nossa, top de merda! Aí, finalmente uma careta também! É algo que eu precisava! Ah, eu posso também quebrar esses cactos, né? Não sei, é mais fácil também! Pronto! Eu já cheguei aqui do outro lado! Não, quebrar não vale não! E mais um presente! Olha só! Ah, legal, hein? O McFly esqueceu de pegar o baú de surpresa aqui, McFly! Baú de surpresa aonde? Aonde? Aqui atrás, você não pegou! Ah, tá! Deixa eu pegar! Peraí, vai lá, vai lá, vai lá! Ah, não! Ah, não! O que é isso? Não! Sai daí! Sai daí! São bombas explosivas! Peraí, calma! Fica esperto! Ah, não! Já acabou! Já acabou a minha munição! Ah, que tonto! Ele gastou tudo em mim! Ah, que tonto! Não! O que é isso? Não! Não! O que é isso? Um ghast! Um ghast gigante! Não! Ah, o problema é seu! Agora complicou aqui o meu campo de batalha! Vai ser uma luta, pessoal! Mas eu vou tentar derrotar esse ghast! Será que eu consigo? Beleza! Não! Não consigo acertar ele direito! Não! Não! Ai, desculpa! Quanto a TNT! Pode! Pode! Beleza! Eu vou ter que correr desse ghast um pouco, pessoal! Não dá! Ele tem que estar mais perto! O que é isso? Ah, um minério de ferro! Legal! Vou jogar os blocos fora! Rebate aqui! Ah, agora acertei ele! Não é possível! Ah, ele desviou! Muito inteligente esse ghast, pessoal! E o McPay está muito longe! É, pois é, Tepé! Enquanto você não se concentra mesmo que ainda lá! Vou tentar! Agora... Aqui também não tem nada que eu vou precisar! Ai! Ghast! Esse ghast é muito chato, pessoal! Beleza! Mobis! Mais um bloco quebrado aqui! Agora eu estou avançando, pessoal! Agora eu estou avançando! Quase empatando ali com o McFly! Ele está cheio de problemas, né, Jatapê! Nossa! Que isso! Dinamite! Dinamite não! Ai! De novo foi derrotado! Eu estou numa batalha com o arqueiro aqui! Acabei com ele! Agora vou continuar seguindo o meu caminho! É um Lucky Block atrás do outro! Jatapê aqui não tem tempo para descanso não! Olha aí! Estou na sua frente! Um do Vigigante! Calma! Eu vou acertar o pé dele aqui, pessoal! Vamos ver se ele vai conseguir fugir ou vai querer realmente me derrotar! Estou acertando aqui o pé dele! Mas ele é muito forte! Ele não desiste! É isso aí, zumbi! Acaba que já dá pra ver! Enquanto isso... Já era, McFly! Derrotei aqui o zumbi! É só pular essa lava utilizando esse chapéu novamente! Não! Não! O quê? Eu caí! Eu caí na lava! Não! O McFly caiu na lava! Estou na vantagem! Agora... Ai! Calma! Vamos vir por aqui, ó! Beleza! É só vir por aqui, ó! Não tem problema! O chapéu está ajudando muito! Não está, não! Galera, o que que aconteceu aqui? Calma! Eu acho que eu tenho um balde de água! Eu tenho um balde de água! Beleza! Nossa, essa foi por pouco! Vai, JP! Vai, JP! Não, JP não! Vai, McFly! Quem torceu pro JP? E esse zumbi aqui? Tem que ter um barilho na lava! Vai, zumbi! Acaba com ele! Acaba com ele! Acaba com ele! Acaba com ele, zumbi! Pô! Eu te ajudo! O chapéu quebrou! Atrapalhou tudo! E parece que o próximo monstro é o Blue! A gente vai ter que lutar com ele, JP! Ele está aqui na minha frente, praticamente! Agora, sem o chapéu, fica mais complicado de lutar e enfrentar esses monstros! Principalmente esse zumbi aqui, que é muito forte! Ele está com uma armadura super protegida! Não sei nem se eu vou conseguir ser capaz de derrotá-lo! Vamos tentar, né? Eu não vou desistir, não! Calma aí! E ainda você falou que tem o Blue, né? Nossa! Outro monstro do Rainbow Friends! E o Blue, ele é mais forte que o Green! Ele te empurra pra muito longe! Olha isso! Ele é muito forte! O Blue está vindo aqui na minha direção! Pessoal, se tivesse uma dinamite, ia ajudar muito, né? Porque já ia conseguir enfrentar esses monstros! Calma! Passa dourada! Quebra aqui, quebra aqui! Podia vir muito uma dinamite! Ali tem! Ali tem dinamite, mas eu não tenho nada a funcionar! Ele é muito resistente esse Blue, sério! Ele está pegando fogo, mas mesmo assim eu não consigo derrotar ele! Quanto tempo isso vai demorar! E agora aqui eu tenho dois inimigos! Isso que é o pior de tudo! O Blue e também o zumbi malvado! Então eu não sei o que fazer, McFly! Está difícil, viu? Ah, o problema é seu! Agora vem o mais um! O que é isso? Três monstros! Três monstros malvados e perigosos! Tá, calma! Calma aí, JP! Aí! Olha só! Beleza? Legal! Aê! Consegui derrotar o Blue! Estou com o coração! Podia muito vir dinamite! Vem dinamite logo aqui! Isso é muito legal! Ah, legal! Olha só! O arqueiro ali do outro lado está enfrentando eles! Derrotou! O arqueiro do outro lado está acertando aqui os mobs! Ah, não! Agora ele quer me acertar! Agora ele quer me acertar! Calma aí! Agora eu vou enfrentar o Blue! Agora eu vou enfrentar o Blue que ele está distraído! Ele é forte demais! Isso! O arqueiro está acertando ele! O arqueiro está acertando ele! O Blue está bugado! O Blue não sabe o que fazer! Vou enfrentá-lo! Vou enfrentá-lo! Agora ele deve estar bem fraco! Beleza, pessoal! Beleza! Mais alguns golpes! E acho que ele vai ser derrotado! Vamos nessa! Ai! Estou com pouca vida! Ih! Nossa! Olha enquanto o Jatapé está sofrendo ali! Eu já estou na frente dele! Olha só correndo sem olhar para trás! Boa! Esse... Faltam poucos golpes para esse monstro ser derrotado! Só que eu não tenho vida suficiente, pessoal! Os meus coraçõezinhos ali estão acabando! Beleza! Vamos quebrar aqui o próximo! Mais um! Mais um! E vamos avançar! Vamos avançar nesse desafio finalmente! Está me vendo aqui o Jatapé? Está me vendo? Agora é hora de correr, pessoal! Não tenho tempo a perder, não! Olha os granados! Olha os granados aí do seu lado! Olha os granados! Olha os granados! É! Eu estou vendo! Calma! Vamos acertar o McFly aqui de longe, pessoal! Vamos acertar uma flecha ali no McFly! Não vai me aceitar! É! Agora acertei! Agora acertei! Acertei! Beleza! Vamos continuar quebrando aqui os Lucky Blocks! O problema é que assim! Eu não preciso pegar mais nada dos Lucky Blocks! Eu estou quebrando mais para vencer! O desafio! O Ghast! O Ghast está aqui! Essa não! Ah, está bom! Está fechado, cara! Acabou a minha munição! Acabou a minha munição! Não adianta, pessoal! Eu vou ter que correr do Ghast! Ah, não! Outro desse zumbi! E o que é isso? Ai! É uma armadilha! Para passar por aqui, eu não posso encostar nessas placas de pressão! Porque senão eu volto para o início do desafio! Então vamos com calma! Ai! Toda hora eu estou voltando! E aí, para piorar, tem esse zumbi malvado! O monstro sumiu! Agora finalmente consigo passar por aqui! Quer saber? Eu vou quebrar as placas de pressão! Assim eu condomizo o tempo! Desse desafio! O que? Ah, não! Ah, não! É o Orange! Aquele monstrinho pequenininho! Parece uma lagartixa, um dinossauro, sei lá! Sai! Sai para lá! Meu, ele é muito forte! Ele é muito forte! Calma! Ai! Não, não, não vai me derrotar! O Orange fica o pior de todos, JP! Estou quase derrotando o Orange! Só que o problema é que ele é muito rápido! Então é difícil acertá-lo! Mas quando eu acerto, acho que causa bastante dano! Porque eu estou com a melhor espada e agora estou com pouca vida também! Vai piorar, pessoal! E está travando! Ele é muito rápido mesmo! Não tem como acertar ele! Ele fica correndo para todo lado! Ele corre e eu estou com pouca vida de novo! Fui derrotado! Gente, está impossível! Quem será que vai ganhar esse desafio? Quem vai chegar primeiro ali no final do mapa? Não dá para saber, né? Porque está realmente complicado! Derrotei o Orange! Finalmente! Vamos continuar correndo agora! Não, não! O JP não pode me passar! Não, não, não! Quebrando os blocos! Torre de portinhos com o aldeão! Vamos nessa, pessoal! Acabei com ele também! Marquei checkpoint! E aqui tem mais uma arminha! Legal! Mais uma arminha! E vou continuar correndo! Vamos! Ai! Quase que eu caí na lava! Tem uma armadilha ali, meu! Tem uma armadilha ali! Beleza, pessoal! O final do mapa está cada vez mais próximo! A gente só precisa sobreviver até lá! Ah, não! Esse monstro de novo não! Eu vou ignorar ele, pessoal! Eu vou ignorar ele porque é impossível derrotá-lo! E a gente não precisa! O objetivo é derrotar os chefões! Vou utilizar essa arminha para enfrentar esse monstro se ele vier me atacar! Tipo, eu posso deixar ele um pouco longe? Assim eu tenho uma vantagem para quebrar os próximos blocos e ir até o próximo level! Ah, não! Outro! Outro desse maior monstro não! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Vamos subir, pessoal! Vamos subir! O objetivo é derrotar os chefões, né? Do Rainbow Friends! Ah, não! Olha isso! JP já está subindo aquele túnel de água! E eu ainda estou aqui atrás! Não, não, não! Beleza! É o final! É o desafio final onde eu estou! Beleza! Será que eu vou ter que enfrentar mais algum monstro do Rainbow Friends? Eu acho que sim! Tomara que sim! É, o Mcfly está torcendo para que sim! Porque assim ele consegue me alcançar e talvez vencer o desafio! Ah, sai daqui! Acabou a minha munição! Acabou a munição! Calma, tem um baú de surpresa ali que eu não sei o que vai ter para me ajudar! Eu vou dar uma olhada! Pera, pessoal! Uma arminha! Excelente! Já que acaba a munição daquela arminha, então eu posso usar essa! Cheguei aqui em cima, a gente está tendo! Não, não! O Mcfly está muito próximo, pessoal! Corre, 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 corre! O quê? Ali na frente? E agora eu estou equipado! Não! É o Red! É o Red! O outro monstro! O Red? Aham! O outro monstro lá do desafio! Calma! Não! Tem que ter! Corre, corre, corre! Corre, corre, corre! O que é isso? Aí, acertei ele! E agora eu vou usar essa arminha! Arminha laser! Muito forte! Calma, calma, pessoal! E derrotar todos os monstros para vencer, hein? Lembrando! Eu sei! Tem que ir para o outro monstro! Eu vou deixar o Red bem longe! Acabou a munição! Acabou a munição! Não! Eu tenho o Red! Agora é só quebrar esse último Lucky Block! Eu derrotei o Red também! Vou quebrar o último! Cheguei! Cheguei primeiro! Cheguei! Cheguei primeiro! E ainda falta essa bruxa aqui! Sai para lá, bruxa malvada! Vai embora! Sai daqui! Acabou! Já perdeu! Já perdeu! Temos um campeão! Ah, valeu! Vai! Venceu essa corrida de Lucky Block! Foi muito épico! Acho que foi a corrida de Lucky Block mais épica que eu já gravei no canal! Porque a gente enfrentou os monstros do Rainbow Friends! Tinha três ou quatro monstros? Tinha três monstros do Rainbow Friends! Isso merece muito like, joinha, inscreve no canal e ativa o sininho! É isso aí, galera! Valeu!